Bora começar então da gente onde eu parei A fechadura é eletromagnética Você é surdo, Kurakan? Perdão, pode continuar Você é surdo, Kurakan? Perdão, pode continuar 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 Não tem outro caminho Precisamos ir Ir pra onde? O Petrov fugiu enquanto trabalhava na oficina fria de Vavilov É um bom lugar para começarmos nossa busca E como faço pra chegar lá? Primeiro temos que ir até o centro de distribuição Esse telefônio vai comparar o telefone? Não tem quatroούssem se imitando Você consegue nadar no polímero. Já fiz isso antes e é bom. É tipo nadar com baleias e golfinhos no oceano. Aqui está o painel de controle. E é claro que está trancado. Vocês amam esses negócios, né? Mas essa fechadura é nova, tem uma combinação. Daqui a um ano eu descubro qual é. Olhem volta. Talvez alguém tenha o código. O chefe da estação é piada. É... O que foi isso? Achei. Charles, então não é uma pessoa morta falando comigo. É o neuropolímero na cuca dele, né? Basicamente, sim. Conforme se esvói, a memória do neuropolímero armazena temporariamente os últimos pensamentos da pessoa. Bizarro. E por quanto tempo vão continuar falando? Não sei dizer exatamente. Entre um minuto e alguns dias. Mas parece que quanto mais tempo passa após a morte, mais distorcidas as informações se tornam. Entendi. Então o que eles falam nem sempre é importante. Já é cuidados. Cuidados. Que piora. O diagrama. Preciso achar o diagrama. Camaradas. O que é isso? O chefe da estação, que piada. Espero que funcionem. A linha do teleférico está ativada. Bem-vindos, passageiros. Estamos prontos para partir com os bilhetes. Sem bilhete hoje. Perdão. Sete. Seis. Lá vamos nós. Que túnel lascado vai ser uma viagem turbulenta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Sabia que ia ser difícil. Que merda. Você de novo. Cuidado. Tem um buraco ali na frente. Tô vendo. Temos que dar um jeito de seguir em frente. Mas confesso que não sei como. Subindo pela parede. Óbvio. Você tem treinamento em alfinismo? Sou um soldado de operações especiais. Não um civil covarde. Tenho todo tipo de treinamento. Devo admitir que isso me conforta. Um. É, eu vou conseguir ter uma base de palmas. Isso. Devemos que fornecer. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso foi surpreendente. Concordo. Você tem reflexos rápidos, Major. Pode crer. Eu não sobrevivia sem eles. Não, velho. Poxa, por que não agarrou? Tá, mas esse esquema de pular aí é bem... né? Meia boca. Que merda. Você de novo? Meu Deus do céu. Tem um buraco ali na frente. Tô vendo. Temos que dar o jeito de seguir em frente, mas confesso que não sei como. Subindo pela parede, óbvio. Você tem treinamento em alpinismo? Não, por que não foi? Sou um soldado de operações especiais, não um civil covarde. Tenho todo tipo de treinamento. Devo admitir que isso me conforta. Tá bom, então. Tá bom, então. Puta merda. Isso foi surpreendente. Concordo. Você tem reflexos rápidos, Major. Pode crer. Eu não sobrevivia sem eles. Não, velho. Que isso? Ah, mas o cara tá me zoando também, né? O soldado desse aqui não sabe pular? Ah, caralho. Que isso, velho? Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Charles, aquilo era um burave, né? Um robô de abertura de túnel? Sim, era. Os buraves conseguem perfurar até os minerais mais duros com uma velocidade. Ai, ai! Caramba, velho. O que é isso? Pô, já era com o bichão que tinha sumido. Caramba, velho. Ele voltou rápido demais. Você de novo? Cuidado, tem um buraco aqui na frente. Tô vendo. Temos que dar um jeito de seguir em frente, mas confesso que não sei como. Subindo pela parede, óbvio. Você tem treinamento em alpinismo? Sou um soldado de operações especiais, não um civil covarde. Temos todo tipo de treinamento. Devo admitir que isso me conforta. Não, olha isso. Ele não pulou, velho. Ele não pulou. Nossa. Estou muito bom. E aí, vamos. Cadê? Ah! 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 swaya! E aí, eu... Jogo aqui. Ah! E aí? Ah! Ah! Boazão, desligado. Puta merda! Isso foi surpreendente. Concordo. Você tem reflexos rápidos, Major. Pode crer. Eu não sobrevivia sem eles. O joio vai vir de novo. Charles, aquilo era um Burav, né? Um robô de abertura de túnel? Sim, era. Os Buravs conseguem perfurar até os finais mais duros com uma velocidade incrível. A ciência soviética espera que eles ajudem muito na nossa inevitável conquista de todos os planetas do Sistema Solar. O que é atrás é isso? Por ali, é. Não faz nada aqui. Obrigado. Cara, como eu amo rastejar por túneis escuros. Foi uma experiência do caralho. Sob circunstâncias normais, a rede de teleféricos conecta todos os setores subterrâneos da instalação 3826. Deve ser mais fácil da próxima vez. Valeu, amigão. Mas acho que vou na superfície. Valeu, amigão. E aí? Lá tem algum lugar que eu posso me agarrar. Aí, eu vou ficando por aqui. Que viagem boa! Vixe, olha que tinha de ladeira lá, tarada. Uma parede de laser. Essa é uma segurança da boa. Fui colocada aqui por um motivo. Se vir uma, quer dizer que tem algo importante do outro lado. Isso mesmo, camarada major. O centro de distribuição que estamos procurando está, de fato, do outro lado. Não tem como eu passar por essa parede e sair inteiro. Tem uma reparadora ali na frente. Tente aprimorar seu equipamento para melhorar sua resistência ao laser. Ai, a geladeira maluca e tarada. Queridinha, você voltou. Por que demora tanto? Eu estava tão sozinha. Me dá a proteção, a laser. Ai, mas que bravo. Eu estou tremendo. Enfia seu polímero em mim. Não deixe que ela mande em você. Não podemos perder tempo. Não dê ouvidos a ele, garotão. Ele quer nos separar. Tira essa luz. Tá, entendi. Vou pegar seu polímero e seus preciosos componentes. Só instala a proteção logo. Tá bom, garotão. Aprimoramento iniciado. Relaxa e goça. Só promete que vai falar sacanagem para mim de novo. Eu vou te encher de porrada. Sim, por favor. Me castiga, meu mestre. Eu a dou. Seu sistema de defesa está ativo. Tente passar na parede de laser. Depois daquela cacete, como doeu? Aquele troço machucou pra ca... Caramba. Aquela geladeira é maluca. E aí, me fala, você também? Tá tudo pronto? Você conseguiu? Não se preocupe, amor. Eu tô novo em Folha. A operação foi totalmente em Dolor. Ótimo. Agora você precisa ir. Tem um homem vindo atrás de você. Ele tá armado e usando uma uva de polímero experimental. Deve ser o cara do Seixenove. Larissa, você falou com ele? Ele foi atacado por um buraf. Levou-nos pra enfermaria. Aí eu não sabia. Não podia deixar ele lá sangrando até morrer. Pois você devia. Isso teria nos bobado um monte de problemas. Você me assusta quando fala desse jeito. Encontro você na saída. Eu tô bem atrás de você, amor. Só espero não ser tarde demais. A esperança é perigosa. Mãos pra cima. Victor? O que tá acontecendo? Você é surdo, por acaso? Mãos atrás da cabeça. Victor? Quem é você, porra? Victor? Major Nichaev. Operações especiais. E essa vai ser sua última pergunta. Você vai pra Chelomey. Victor, se proteja! Chelomey. Claro, camarada major. Intruso. Hã? Intruso! Abuso! Alerta! Abuso! O bloqueio está ainda bem. Ai, cara! Eu acho que eu tenho que fugir, né? Nossa, isso vai. Tira. O que você tem aqui? Ele é bom ir ficar dando ordens a esses robôs. Parece até que são propriedade dele. E ele trancou a porra da porta. Petrov fugiu com uma fonte de energia móvel chamada Vela, que energiza o sistema de emergência do isolamento. Essa porta não pode ser aberta sem ela. Eu vou achar outra. Não é possível que não tenha nenhuma outra vela aqui, né? Precisamos andar logo, senão o Petrov vai sair do setor. Nós teremos que rastreá-lo. Precisamos andar logo, senão o Petrov vai sair do setor. Nós teremos que rastreá-lo de novo. Eu tenho que ficar carregando esse negócio desse jeito? A Vela é um equipamento complexo e instável, então não pode ser guardado na sua mochila junto com os outros itens. A probabilidade de desestruturação mútua é alta. Tipo uma explosão? Não necessariamente, mas a vela seria desativada. Então vou ter que carregar desse jeito mesmo. A vela é bem resistente. Você pode derrubar e até mesmo jogar longe que nada vai acontecer com ela. Sai daqui. Soltar. Já estive aqui. Soltar. Soltar. Está tudo por favor. Mas você pode derrubar e arrepender ou não derrubar o seu jogo. O Pai tá no tesouro agora. Não, mas você está em si. Eu tenho quebrar mais de nada. Um bagulho de luz vermelha. Estas empilhadeiras estão doidas. Isso é coisa do petrófico cuidado. Essas empilhadeiras são muito resistentes. Você não vai conseguir danificá-las com um machado. Terapia de choque normalmente funciona direitinho em doidos. Metálicos ou não. Um bagulho de luz vermelha. Parece a voz do Petrov. Espero que o cérebro daquele otário não tenha se espalhado pelo chão. Precisamos dele vivo. Grande Major. O que você acha que eu estou fazendo, porra? Parece que houve uma violação de confinamento na oficina de algas e alguns materiais experimentais vazaram. Isso vai nos ajudar. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Esta é a luna, um tipo de fechadura. Vai abrir assim que todos os buracos tiverem canisters de solo lunar neles. Vocês, espertões, adoram umas fechaduras chiques, né? Vou procurar alguns canisters. É uma música meio estranha, mas curti a voz da garota. É uma rádio do futuro? Sim, é. O professor Lebedev da Academia de Consequências desenvolveu um algoritmo não-linear baseado nos princípios da matemática quântica não-comutativa. Charles? Sim? Com quem você está falando? Eu estou aí. Explicarei com termos que você possa entender. A Academia de Consequências encontrou o jeito de calcular ondas de rádio musicais do futuro. Elas não são realmente captadas. Afinal, isso não é uma máquina do tempo. O que você está ouvindo é baseado num cálculo matemático bem específico. Um algoritmo de neuropolímero altamente complexo. Achei um. E agora, a previsão do tempo. Ah, não. Aquela robô pervertida de novo, não? Vou desviar dela. Não tão rápido, camarada-major. Compreendo que as interações com esse modelo podem ser incômodas pra você. Mas seria prudente ver se ela tem algo que possamos usar. Ah, se conseguirmos uma boa arma. Aí está você, meu bem. Senti tanto a sua falta. Já deu um pé na bunda daquela nova idiota? Não conclui. Eu amo quando você fica brava. Sinto um nervosinho. Acaba comigo, acaba. Eu fui uma garota muito lá e dei cabo de outro pervertido. O que? Você matou outra pessoa? Você é um monstro. Fazia tanto tempo que você curtiu, meu bem. Eu me esforcei tanto. Isso é legal, de verdade. Mas tem como você parar de matar gente? Eu não conheci mais. Charles, o que o Petrov quer com a reparadora? Por que aquele doente tentaria assumir o controle da Nora? Por que ele precisaria de armas, aliás? O cara tem robôs lutando por ele. O traidor percebeu que os funcionários vão se defender quando atacados por robôs hostis. E que os soldados da instalação vão tentar conseguir armas mais poderosas. Ele deve ter ficado com medo de alguém encontrá-lo e meter bala nele por ser um traidor filho da puta. Pode ser. Independentemente disso, o Petrov não conseguiu botar as mãos numa reparadora. Ainda assim, os algoritmos da Nora foram corrompidos da pior maneira possível. Aquele desgraçado de merda. A reparadora está completamente maluca. Ele fez ela ficar falando todo tipo de porcaria sexual e fabricando lixo em vez de armas decentes. E ela mata pessoas. Isso quer dizer que ficaremos desarmados? Qualquer coisa é melhor que nada. Prefiro encarar um robô com uma escova de banheiro de metal do que com as mãos vazias. Não, 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 não. Tem que segurar. Mais outro. Pronto. Acho que funciona. Se segurar aqui, eu consigo selecionar. Esse lugar é imenso. E é a cara do Cet-9. Mas onde estamos? Este é o arquivo de sementes. A alma do complexo Vavilov. Amostras de sementes de todos os tipos de plantas estão armazenadas aqui para... A caniça defumada. Eles estão bem defumados mesmo, Major. Cala a boca, Charles. Este não é o momento. Aviso. A anomalia climática está com o nosso meio diferente. E desviar a gente da amostra por prometida. E desviar a gente da amostra por nós. E desviar a gente da amostra por prometida. Tem uma preocupação? lies sulla amostra porきinhos, não tem dúvida. Há muito tempo! O que é isso? O que é isso? Que isso, mano? Meu Deus do céu Agora eu morri, vai E você? Não, não, não! Não consegui dar umaث... Ai, cara Vamos lá. Verdadeiro chiste, vamos lá. Foi de sementes. Avaria de sistemas de controle de danos de emergência. Avaria crítica no sistema de segurança. Vamos ver os ataques imediatamente. Isso, velho. Salvando dados. Ah, legal que eu vou de save. Mission então, velho. Eu vou parar o jogo por aqui já. Fade o 2. Fade o 1. Fade o 1. Fade o 1. Fade. Fade o 1. Fade. Fade? Fade. Certo.